E aí gente, seja bem vindo a mais um episódio da nossa série de Stardew Valley, do zero a perfeição, episódio número 28 E bora pra galera, pra mais um episódio zão brabo, já começar deixando likezando o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder nenhum episódio e vamo que vamo Bom galera, episódio número 28, no dia 28, vamo lá, último dia da estação, tá na hora de trocar o look também, né, vou tirar essa camisa e essa lata de lixo da cabeça E agora eu quero usar o meu chapéu de duende, juntamente com a camiseta Wombos, aí ó, agora eu tô no look do verdinho Eu não tenho nenhuma calça, né, ah cara, não tenho nenhuma calça, ah, tem que ficar assim, ah, hoje é domingo, né, temos televisão, temos receita nova, aprendemos a fazer pão E também vamos ver a previsão do tempo, amanhã, dia 1º do outono, será ensolarado, infelizmente, né, ah, tanto faz também, né, a gente tem as pessoas Beleza, gente, vamo lá, eu tô com alguns itens aqui, olha, que a gente pegou ontem, quando nós desbloqueamos a sala do cofre, eu tenho que posicionar isso daí Depois a gente vê, vamo começar aqui colhendo as plantações, as últimas safras de verão, né, últimos tomates, últimas abobrinhas, últimas pimentas E olha, vem mais de ouro ainda, a gente não tá mais precisando, mas eu tava bem preocupado no último vídeo, né, sobre aquele conjunto de qualidade Agora a gente já conseguiu, tá tranquilo A única coisa que vai permanecer ainda no outono, gente, é aqueles 4 pezinhos de milho, né, esses 4 aqui, ó, eles vão permanecer, o resto tudo vai estragar a partir de amanhã Vamos guardar aqui um pouquinho de cada, guardei tomate, pimenta, abobrinha de verão, os cafés eu vou guardar também E o resto aqui vai tudo pra venda Pra esse cristalário eu vou colocar uma jade, tá, e eu acho que eu vou deixar ele aqui dentro de casa pra variar um pouquinho Colocar aqui, colocar aqui, pronto, e esse restante de coisa que eu vou vender E esse último para-raio, eu acho que aqui tá ok, eu vou colocar lá no meio da outra plantação Eu vou verificar se não tem nada pra colher aqui, né, não, 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 é, não tinha nada, tá bom Bora cuidar dos animais também, né, gente, porque elas tão sem comida aqui, né, não sei se chove, eu não esqueço de alimentar elas, elas já ficam brabas comigo Tão precisando de leite grande, né, então tem que cuidar bem das vaquinhas pra elas fornecerem o leite grande pra nós Beleza, ó, nenhuma me deu leite grande, mas já tão dando leite de qualidade, significa que a amizade já tá boa Agora que os nossos animais menores, mano, se eu não me engano é hoje que nasce o novo pintinho, tá, dia 28, acho que já deu tempo de incubação daquele ovo que nós colocamos há uns dias atrás Então se for, eu já tenho o nomezinho separado aqui, vamos ver? Exatamente, aí ó, meus cálculos estão bons, hein, nasceu o novo pintinho E pra esse pintinho, cara, eu vou escolher um nome que tá faz tempo lá no meu servidor do Discord, que pediu lá na aba de pedidos de animais e pedidos de nomes Então, o Bosco pediu pra que se nós escolhêssemos uma galinha pra ele, teria o nome de KFC Tá aí KFC, seja bem-vindo, fique tranquilo que você não vai virar uma galinha frita, ficará viva aqui com a gente E olha que notícia maravilhosa, mano, conseguimos algumas lãs aqui dos nossos coelhos Muito bom, mano, sabe por quê? Com a lã a gente pode doar aqui, olha, né, assim que vir o leite grande de vaca a gente já completa o conjunto Ó, que maravilha, mano, coisa boa, nem sabia que isso ia acontecer hoje Cara, com essa lã também é válido a gente fazer um tear, né, hum, pra conseguir os tecidos, tecidos pra construir o moinho Ó, cara, as coisas estão começando a andar, hein Essa aqui eu vou doar, e o tear a gente faz com o quê? Ó, fibra, madeira e alcatrão de pinho Será que eu já tenho alcatrão de pinho? Não, não, aqui não também, aqui não, não, e aqui não também É, infelizmente não, mas a gente pode fazer uma torneirinha e colocar nesse pinheiro aqui mesmo Vou pegar uma, duas aqui, ou melhor, já sei o que vou fazer, ó, nem vou catar madeira não Vou tirar essa torneirinha daqui, ó, que tá faz dias já pronta, nem era pra ela tá aqui, nem sei por que que tá E vou botar lá naquele pinheiro O pinheiro tá, dá uma resina bem mais rápida do que o carvalho, então daqui uns três dias, se não me engano Se eu lembrar, eu coloco aí na tela, daqui uns três dias mais ou menos, a gente consegue já a resina E já pode fazer um tear pra fazer tecido e com o tecido a gente fazer a construção do moinho de uma vez Esses itens aqui eu vou vender, ó, gente, esse daqui eu vou guardar pro centro comunitário Agora, vamos passar aqui na caverninha pra ver se tem alguma fruta boa pra nós levarmos pro centro comunitário E depois a gente vai reciclar ali alguns lixos na esperança de conseguir um tecido Nada de fruta, oxe Então já vamos limpar a máquina, vou pegar aqui, ó, dez iscas E vamos colocar aqui pra reciclar, hein Esperamos que venha Também vamos passar na mercadora, já que hoje é domingo, ver se encontra alguma coisa interessante pra vender E depois passamos o bosque pra coletar madeira de lei E por fim nós vamos lá na Rob comprar o calendário Olha, aparentemente não tem nada que eu vá precisar aqui não, tá Então deixa quieto, vamos só olhar no bosque secreto Eu já tenho uma machada de aço há muito tempo, mas eu nunca mais acessei aqui e acabei não tirando esse tronco da frente E hoje eu vou fazer isso, hein Aí, o dez, oito madeiras de lei garantida Hoje é o último dia que podem aparecer brotos de samanubaia aqui naquela que aparecem no verão Porém, a gente tem bastante lá em casa porque quando deu chuva verde nós farmamos muitos deles Por isso que eu não tava nem preocupado com isso Gente, olha só, nem pesquei o madeirão ainda Caramba, nem pegamos o madeirão ainda Ah, vou pegar, né? Poxa, não custa nada Se demorar muito pra ele aparecer, daí eu vou embora, tá? Porque a gente tem que ir lá na Robin ainda E hoje, domingo, eu acho que ela fecha às quatro da tarde Tá lá, galera Veio ele, primeira pesca juntamente com o baúzinho ainda Baúzinho com ovas de madeirão e geote Muito bom E opa, olha lá, galera Veio tecidão pra nós, hein Maravilha Menos um pra gente se preocupar Ixi, mano, quinze e dez Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de eu chegar lá na Robin? Vamos logo, mano Eu quero comprar uma coisa com ela Depois eu volto aqui e arrumo um inventário, cara Comprar um calendário logo Porque deixaram um comentário aí no vídeo Me sugerindo de botar um calendário em casa Pra eu sempre ver os aniversários e os eventos, né? Pra não estar lá na casa do BR Faz muito sentido isso Já que nós não temos o mod pra nos mostrar ali, né? Quando é aniversário de alguém Quando tem um evento Quando, sei lá, né? Quando tem vendedor de livros na cidade Algo do tipo Então vamos comprar o calendário aqui, ó Se eu não me engano é dois mil, tá? É dois mil, é bem carinho, né? Poxa, caro demais Se for parar pra pensar Mas faz parte do jogo, né? Outra notícia boa, galera É que nos faltam apenas um peixinho Falta apenas um peixinho aqui, ó Pra gente terminar todo o conjunto do aquário Que é o salmão híbrido E a partir de amanhã, né? No outono ele já aparece Aí, ó Dois tecidos, hein? Ah, moleque Mais dois, a gente já mata a charada Beleza, gente Aí, ó Calendáriozinho na parede Agora eu consigo ver tudo, hein? Inclusive hoje tem a dança das medudas da lua Ó Maravilha, hein? Evento inútil Tão inútil que eu já vou, ó Pra cama Porque, mano Chegamos, cara Chegamos no outono De lucros de hoje Não vai ser nada muito exorbitante Porque nós não vendemos tanto Pelo menos a gente teve um lucro maior Do que os gastos que nós tivemos Que foi em 2000 Ficamos 1380 positivos Bom demais, galera Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum episódio E vamos que vamos adentrar No outono ano 1 Melhor estação A estação pra fazer mais dinheiro Aqui no Stardew Valley E olha só, gente Tudo modificado Tudo alaranjado agora, né? Por causa do outono Plantações apodreceram, infelizmente Mas, né? Pelo menos o solo Permaneceu grande parte dele Arada e regada Graças a essas sementes Que ficaram no solo podres aí O restinho aqui que eu tô arando Eu vou ter que regar também, né? Enquanto você verifica aí Se já deixou comentáriozinho No vídeo Se já deixou o like Eu vou fazer uma timelapse Bem rapidinha aqui Terminando de preparar o solo E a gente se fala Assim que eu acabar E aí Lice E aí E aí Beleza galera Terminamos aqui Agora sim mano Só contar e depois comprar as sementes E eu vou torcer pra hoje conseguir o leite grande De uma das vaquinhas aí né Até as cabras começaram a dar leite hoje Olha que maravilha Vaquinha vem cá Me dê um leite grande Me dê um leite grande Ai não Me dê um leite normal Você vai me dar um leitinho de cabra Aqui vai dar um leite grande Ah não Cadê a vaca marrom Nossa a vaca marrom tá lá no menu Nossa Por que ela veio aqui pro outro lado Vem pra cá filha Ixi Nada de leite grande ainda Poxa vida Mas pelo menos vai dar pra fazer um queijinho de cabra Queijinho de cabra Se eu não me engano A gente consegue usar no conjunto de artesão E olha aqui que legal mano A gente alguns episódios atrás Colocamos aqui a fazer essa geleia E aqui ficou pronta Então a gente vai usar ela no conjunto de artesão Esse conjunto aqui ó Vou botar bem aqui E se a gente fazer o queijinho de cabra Colocamos bem aqui E vamos completar mais um conjunto hoje Então tá ótimo cara A gente já evoluiu mais um pouquinho nesse dia Vou colocar aqui então pra não esquecer Essa geleia Vou guardar aqui no meu baú de ferramentas O regador que eu usei ele Não vou precisar mais Agora a gente vai colocar essas coisas à venda E contar quantas sementes eu vou precisar comprar Beleza? Aqui no caso são 3, 6, 9 18 aspersores 18 vezes 4 E aqui são 16 aspersores Então 18 mais 16 São 34 aspersores Vezes 8 sementes Beleza? Beleza gente Eu quero encher esse espaço todo aqui De 18 aspersores De Yoshikoko Até vou arrancar esses milhos daqui Eu acho Talvez eu arranque eles Acho que sim Por que cara? Aqui fica mais bonitinho Toda a plantação que sai artinha Por isso só Só por estética Mas antes da gente ir lá no terra e comprar sementes Eu quero cuidar das minhas galinhas também E dos patinhos Fechou gente Vamos lá 34 espaços A gente vai comprar sementes variadas Porém Como eu já disse Eu quero comprar 18 espaços ali Somamente de Yoshikoko E eu vou gastar Acho que uns 34 35 mil Só com esses Yoshikoko E o restante do dinheiro Vou administrar Para comprar outras variedades de sementes Tá? Bom Um GPR Pega aqui umas penas de pato Ficamos com 59 mil na mão Vamos comprar então As primeiras mais caras aqui Eu falei para vocês Que eu vou precisar de 18 aspersores delas Ou seja 144 sementes 144 sementes Vai gastar um bom dinheiro Porém A gente ainda continua Com um saldo positivo ali A gente acabou gastando 34.500 Só com essas sementes aqui Eu vou comprar também Aqui olha Um 8 dessas Eu acho que é isso Tá galera Não comprei trigo Não sei se eu vou precisar Ah na verdade Eu vou precisar de trigo Sim Eu acho que eu vou comprar Umas quantidades aqui Olha Como o trigo é super baratinho Eu vou comprar Vou comprar um 110 Porque daí eu fico com 9 mil na carteira No meu redondo E cara Esses trigos aqui Eles crescem rapidinho Então quando uma planta Ficar pronta Quando sei lá O maranto ficar pronto Eu reponho o trigo E eu vou guardar todos os trigos Não vou fazer cerveja com eles não Vou guardar para a gente fazer farinha Assim que nós tivermos O nosso moinho pronto Vamos precisar Só para relembrar vocês também 100 farinhas de trigo Para a gente terminar O conjunto de comida caseira E eu não quero comprar Isso aí do PR não Eu quero fazer com meus próprios braços Com meu próprio esforço Com meu próprio moinho Enfim Eu quero ser independente Aqui nesse jogo Primeira coisa que eu vou fazer Então é esse pecado aqui Arrancar fora Esses vídeos Arranquei até aspersor Coitado Não tinha nada a ver com a história E nesse quadradão aqui Mano Nós vamos plantar todos os Oshikô Beleza Ó gente Foi tudo bem certinho Perfeito Agora vamos plantar aqui embaixo Aleatório Não precisa ser uma plantação Tão certinho Mas eu vou começar Por aqui Que vai ser as sementes bagunçadas Inhame Que nós vamos precisar Ah mano Agora eu pensei Hum Pensando bem Nós temos que plantar mais inhames A gente vai precisar de 5 inhames Aqui pro conjunto de qualidade Aqui ó É verdade Bem lembrada Bem lembrada Então assim que eles acabarem Que eles crescerem A gente vai ter que plantar mais Com fertilizante Plantar os amarampos aqui Eu acho que eu comprei 8 sementes a mais De abóbora Que eu não precisava Exatamente E fechou gente Aqui ó Pronto Mais um conjunto Garantido Vamos botar outro leite Pra fazer Vamos colocar 2 ovinhos de pato Também Essas sementes Eu vou guardar Deixa eu ver Aqui tem sementes Não Aqui tem sementes Não também Não também Eu vou pegar 8 Nesses solos foliar Aqui ó Aliás Eu vou pegar 16, 24 se eu tiver E eu vou colocar 8 em cima dos inhames Pra garantir que pelo menos 1 ou 2 venha de ouro Aqui né E também vou passar nos meus milhos Pra aumentar a qualidade deles né Fechou gente Assim a gente garante Que pelo menos Os conjuntos de qualidade A gente pegue Até o fim da estação Cara Temos muito tempo ainda Até o fim da estação Então vai dar tudo certo No ultimo dia Veio um tecido Na maquina da esquerda Hoje eu vou testar Na maquina da direita Nada de frutas Então de fato Nós vamos ter que usar O queijinho de cabra Hoje Pra completar mais um conjunto Mano Eu queria ter pescado Hoje né O peixe Pra terminar o nosso Deixa eu ver Qual que é o conjunto Pera aí Deixa eu pegar Esse aqui de volta E botar aqui Pra fazer caviar Beleza Eu queria pescar O ultimo peixinho Pra nós aqui ó Que no caso É o salmão híbrido Eu não sei se eu vou conseguir não Cara Já são 17,50 Mas enfim Vou deixar em mãos aqui Isso, isso e isso Eu tenho aqui uma boia Não tem boia nenhuma Então eu vou pegar Barras dessa e barras dessa E fazer uma boia sonar Vamos lá na cidade Tentar pescar ele Vou pegar um atalho por aqui E vou pescar lá no rio Do lado do Clint Temos 40 minutos Um pouquinho menos né Vamos tentar Achei gun pequeno Não serve Aí Dá que vem gente Boa Então hoje Nós além de completarmos O conjunto de artesão Vamos completar O conjunto de peixes Do rio E completar Todo 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 aquário Ha moleque Vamos pra lá então Primeiramente Vamos aqui na copa Conjunto de artesão Completo Maravilha hein Ganhamos o que ele Recompensa Mais um barril Já vou doar Essa lã aqui Do conjunto animal Creio que no próximo episódio A gente já completa Esse conjunto também Acho que logo logo Vem o leite grande de vaca Aí mano Em breve a gente tem Abóbora O Yami Temos que procurar A semente de brócolis Isso daqui Provável que a gente termine Nessa estação também Então é quase certeza Que a copa A gente vai terminar Ainda no outono Agora vamos terminar Por completo aqui O aquário O último peixe que faltava Conjunto concluído Muito bem Recompensar 30 iscas de luxo Ótimo Vamos colocar aqui já E tá lá gente Olha aí Reforma Os julibos Vão vir arrumar tudo Bom gente Olha aí o aquário Ah que coisa mais linda E com isso Quando nós entrarmos A partir de amanhã Pelo menos Lá na área das montanhas Vamos ganhar Peneira de cobre Peneirinha Pra gente poder encontrar Alguns pontinhos Brilhantes na água Encontrando eles E peneirando Com essa peneira nova Que nós ganharmos Tem chance de vir Diversas coisas Pode vir minério Pode vir anéis Pode vir joias Enfim Bastante coisa Show Ó mais uma arremessa Aqui da máquina pronta Outro leite Outro ovo Cara me falaram Nos comentários Pra fazer mais máquinas De queijo De maionese Porque eu não tô dando conta Se eu tiver materiais Eu vou fazer Aqui ó Tem aqui Ah acho que eu não vou ter pedra Deixa eu ver se vai pedra Na máquina É 15 pedra Tá explicado Por que que eu não fiz Poxa Mas eu vou deixar aqui Com o objetivo Do próximo episódio Beleza Mas então vamos vir Gente que eu quero mostrar Pra vocês A remoção da pedra brilhante Que é a recompensa Por nós termos terminado O aquário né Vamos ter alguns lucros Também Mas tá aí ó A cena da remoção Da pedra brilhante A partir de amanhã A hora que eu entrar Aqui na região das montanhas Vai acontecer A cena com o ilha Ele nos dá a peneira E aí sim gente Vamos poder peneirar Não é uma atividade Muito legal Mas né Às vezes a gente tem Uma grande sorte E sem falar que é necessário Essa peneira Pra gente conseguir Alguns itens lá Da ira de gengibre futuramente Mas infelizmente Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado a todos Que ficaram comigo até o final Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo Lembre-se também De dar uma passadinha Lá no nosso canal de games Canal secundário Então sempre aí na descrição Se você tiver mais de 13 anos Já pode estar entrando aqui No nosso servidor do Discord Servidor bem completo galera Com sorteios Com eventos Com bastante gente Pra vocês jogarem em copo Tenho certeza que tu vai estar gostando De entrar lá Mas lembre-se De ter mais de 13 anos E por último Mas não menos importante Torne-se membro do canal Temos membros a partir de 2 reais E você me ajuda muito Se tornando membro Na minha parte é isso Vejo vocês no próximo vídeo E falou